O que levou o senhor a se interessar pelos mecanismos de resposta ao estresse aplicativo e de reparo do DNA em leishmania? Meu caminho para chegar no que a gente está estudando, né, eu tenho a minha formação em bioquímica, em pós-graduação em bioquímica, e, na verdade, toda a minha formação em pós-graduação foi, na verdade, em fungos, né, eu sempre me interessei por enzimas hidrolíticas e fungos e, na verdade, o meu contato com protozoários e com leishmania foi depois do meu doutorado. Foi uma época onde estavam começando os projetos de sequenciamento de genoma, mapeamento, sequenciamento de genoma, e eu tive a oportunidade, então, de me juntar a um grupo que estava começando, que era o grupo da professora Ângela Cruz, aqui no Brasil, num projeto dessa natureza. Então, eu fui fazer o meu pós-doc no exterior, na verdade, interessado em desenvolver ferramentas que possibilitassem o mapeamento, o sequenciamento, o estudo funcional dos muitos genes que estavam sendo identificados em leishmania. E foi, então, eu fui para um laboratório, né, do professor Steve Beverly, que na época estava em Harvard, que tinha uma história, um estudo de amplificação gênica em leishmania, né, e foi, na verdade, o meu contato com amplificação gênica em leishmania e no desenvolvimento de ferramentas para estudo funcional de genes em leishmania. E, na verdade, amplificação gênica é uma das características de plasticidade genômica em leishmania. Então, foi por aí que eu comecei a me interessar por essa característica do genoma de leishmania, que é a sua plasticidade. E, na verdade, foi estudando um locus amplificável de leishmania que eu encontrei o gene Ruzum, né, que em outros eucariotos é um gene envolvido com a sinalização de estresse replicativo, e controle de ciclo celular, e, a partir daí, eu cheguei nos projetos que a gente desenvolve até hoje, vem desenvolvendo ao longo da última década no laboratório. Então, esse foi o meu caminho entre o meu doutorado em bioquímica e os nossos projetos em plasticidade genômica e instabilidade do genoma de leishmania. Qual o papel do complexo 911 na manutenção do genoma em leishmania e como ele se relaciona com a ATR? Muito interessante a sua pergunta, né, estudar 911 é um, é um, é um, é uma, é um... Essa é uma pergunta importante em leishmania, porque o 911 é um, ele é um, é um dos fatores que primeiro responde ao estresse replicativo ou a danos no DNA, né, então ele pode estar presente tanto na resposta ao estresse replicativo quanto na resposta ao dano, que são respostas diferentes, né, que vão definir, que vão levar a resultados diferentes na célula, né, e estudar isso em leishmania é interessante por vários motivos, um deles é porque a forma como a leishmania responde a injúrias no DNA, aparentemente, né, a gente está começando a ver isso, define como ela mantém o genoma e aparentemente vai nos permitir entender como que ela mantém a plasticidade do genoma, como ela ou tolera a plasticidade do genoma ou como ela regula a plasticidade do genoma, como ela consegue sobreviver a essa plasticidade, como ela consegue explorar isso para, inclusive, para expressar os seus genes, né. Um outro motivo, né, que é uma outra justificativa para estudar isso é o fato desse complexo ter sido conservado em leishmania, então a gente pode traçar paralelos importantes entre a função não só do complexo como um todo, mas das suas subunidades, né, a gente tem visto em leishmania que, como em outros modelos, as subunidades do complexo 9-1 tem funções extra complexas, né, elas têm funções, desempenham também funções fora do complexo 9-1. Então, como essas proteínas evoluíram, né, nos diferentes eucariotos, pode nos ajudar a entender, quando você estuda em um ou em outro, pode nos ajudar a entender a função do complexo na linhagem eucariótica. Então, acho que essas são as duas principais motivos, né, para se estudar esse complexo que atua bem no começo dessas vias e ele é determinante de muito do que vai acontecer consequentemente, né, inclusive na própria ação da quinase ATR, que é a quinase central da via de ATR. O processo de transcrição ocorre constitutivamente na leishmania, inclusive durante a replicação do DNA. Como a leishmania lida com o estresse replicativo? Essa é uma característica importante, né, da biologia de leishmania e que tem consequências, inclusive, para a manutenção do genoma, né, o fato de que o controle da expressão de genes de leishmania, o fato de que isso não aconteça no momento do início de transcrição, né. Então, leishmania transcreve os seus genes, né, em unidades policistrônicas, né, e eles são processados posteriormente e aparentemente é nesse momento de processamento que estão os eventos que regulam a expressão dos genes. Aí que você vai definir níveis de transcritos e, portanto, os níveis, então, depois das proteínas que são expressas. Então, o fato de você ter uma maquinaria de transcrição que está ativa a todo momento na célula, isso faz com que o processo de transcrição entre em conflito com o processo de replicação do genoma. E conhecidamente, não só em leishmania, na verdade, em leishmania e outros tripanossomatidos isso está começando a ser estudado, mas esse conflito dos processos de transcrição e replicação é bem estudado em outros modelos, eles levam, né, causam, é uma das fontes de estresse replicativo que pode gerar instabilidade genômica, né. Então, o interesse de estudar isso em leishmania, de novo, são dois, para você entender, por ser muito presente, né, processos de conflito, replicação-transcrição, entender como que um organismo como leishmania lida com isso, pode nos ajudar a entender como que processos de, como que o conflito, replicação-transcrição, é resolvido também em outros eucariotos, né. E, portanto, isso nos ajuda a entender a instabilidade genômica de células de mamíferos, por exemplo. E dentro do contexto também da própria biologia de leishmania, como que ela resolve os seus conflitos do processo de replicação e transcrição, e como que ela, mesmo assim, consegue replicar o seu genoma adequadamente, mesmo tendo que enfrentar uma, a possibilidade de conflitos, né. Então, a gente tem dicas, né, de que, então, por exemplo, a gente tem evidências de que existe uma codirecionalidade de transcrição e replicação para evitar conflitos, né. Então, existem, né, adaptações que são feitas para que esses conflitos sejam evitados, né. Mas a gente está começando a ver isso agora, que a gente está tendo possibilidade de olhar o genoma com um distanciamento um pouco maior, com estratégias mais globais de análise de perfis epigenéticos, por isso que a gente está conseguindo identificar e caracterizar fatores, né, de estresse replicativo e vendo o perfil de associação desses fatores na cromatina em diferentes situações de estresse em diferentes momentos do ciclo celular. Então, só agora que a gente está começando a ter esse cenário melhor mapeado, né. Quando a gente pensa, né, no estresse replicativo para a célula, acho que o que é importante é definir o que viria a ser, né, o que você considera como o que é estresse replicativo para cada tipo de célula, né, ou para cada organismo, porque isso a gente percebe claramente, por exemplo, quando a gente olha qual é a quantidade de droga que causa estresse replicativo, a concentração de droga é muito variável, dependendo do tipo de célula que você usa, né. Então, cada célula, cada organismo, ela vai estar em estresse, em situações bastante diferentes, né. Então, o que eu acho que é importante definir é o que exatamente para um determinado organismo, um tipo de célula, é exatamente a situação de normalidade, a situação de estresse replicativo, ou então a situação já de genotoxicidade completa, né. E por isso é que é interessante você definir quais são os fatores e a atuação da via de estresse replicativo, porque ela está no meio dessa conversa entre a estabilidade e quando, de fato, você já ativou vias mais drásticas que vão definir o destino da célula, né. No caso de leishmania, você tem ainda situações, e eu acho que para todas as células, né, de que até que ponto você pode explorar isso, né. Então, em leishmania, o que a gente tem visto é que esses fatores ou alguns desses fatores que a gente está estudando da via de resposta ao estresse, eles são moduladores de fenômenos determinantes de sobrevivência da leishmania em situações de estresse. Então, por exemplo, a gente já sabe que uma das funções de pelo menos duas subunidades do complexo 9-1-1, a gente ainda não sabe muito bem se fora do contexto do complexo, é modular a formação de amplicons em leishmania em resposta a estresse. Não necessariamente replicativo, né, porque leishmania responde a outros tipos de estresse. E a formação de amplicons em leishmania é uma forma de responder a vários tipos de estresse, é uma forma de modular a expressão dos seus genes. Como a gente discutiu na questão anterior, a leishmania não regula a expressão dos seus genes no nível da transcrição. Então, uma das formas que ela tem para fazer isso é controlar o número de cópias de genes. Você pode controlar o número de cópias de genes fazendo amplificação gênica. Então, ela pode fazer isso na população aumentando o número de cópias de um gene necessários para responder a qualquer tipo de estresse, não necessariamente ao estresse replicativo. E a gente sabe que genes da via de resposta ao estresse replicativo, como, por exemplo, o Zoom e Rádio 9, que são componentes do 9-1, são fatores que modulam a formação de amplicons. Eles estão envolvidos na decisão da célula de fazer amplicons lineares ou circulares. A gente está vendo isso no laboratório, e a estabilidade desses amplicons é diferente. Então, isso é uma diferença, aparentemente, que existe entre esses fatores da resposta ao estresse que pode ser explorado de forma diferente entre diferentes organismos.